Convidamos o Sr. Professor Dr. Atlas Bacelar, da Universidade Federal do Amazonas, para sua apresentação no painel. Experiências de suprimento elétrico com fontes renováveis de energia na Amazônia. Boa tarde. Meu nome é Atlas Bacelar, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas e gostaria de saudar a todos neste evento. Nós iremos falar sobre o modelo de negócio de energia elétrica em comunidades isoladas na Amazônia, um projeto conhecido como Projeto NERA. Esse projeto teve sua gênese no edital CETENERG 03-2013, via Ministério das Minas das Energias e CNPq. O objetivo principal era desenvolver a experiência da edificação rural com fonte renovável de energia, visando contribuir para as metas de universalização do serviço de energia elétrica. Lembrando que, à época, o Luz para Todos era o principal projeto do Governo Federal nesse intuito de universalização do serviço de energia elétrica. A problemática era possibilitar atendimento de energia elétrica às comunidades isoladas na Amazônia com fonte renovável de forma sustentável e passivo de replicação. Lembrando que, na Amazônia, nós temos uma dificuldade geográfica enorme. Os rios são muito largos, muito grandes e, por conta disso, a extensão de rede se tornou um pouco complicada, tanto quanto difícil. Para a execução do projeto, nós entendendo ser um projeto multidisciplinar, contamos com a participação de inúmeros profissionais envolvidos e profissionais que fazem parte de, basicamente, dez áreas diferentes do conhecimento. Especificamente, engenharia elétrica, civil, florestal, engenharia agronômica, engenharia agronômica, engenharia mecânica, direito, sociologia, administração, biologia, química, física, design, porque entendemos que o tema é um tema realmente multidisciplinar. A localização escolhida para o projeto foi em função da experiência que a própria Universidade Federal do Amazonas já tinha em comunidades localizadas no chamado Costa do Marrecão, que fica na cidade de Manacapuru, às margens do rio Solimões. Alguns fatos interessantes merecem ser citados. O primeiro é que 136 domicílios seriam atendidos pelo projeto e essas comunidades onde esses domicílios se encontravam, as pessoas tinham entre 26 e 55 anos, isso em uma quantidade equivalente a aproximadamente 67%, e 33,98% dessas pessoas eram analfabetas. Além de comunidades, essas quatro comunidades localizadas na margem do rio Solimões, havia também a participação de 66 famílias num lago chamado Lago do Cururu, localizado a aproximadamente 25 km da margem do rio. E por que essas comunidades? Porque elas eram as famílias que trabalhavam com o extrativismo do açaí, principal produto das comunidades aqui citadas. Os pilares do projeto, na verdade, nós podemos falar que o projeto foi todo baseado em três grandes pilares. O primeiro deles é o pilar organização comunitária, como organizar a comunidade, de que forma a comunidade poderia fazer a gestão do projeto. O segundo era a geração de emprego e renda, alicerçada no uso de fonte de energia renovável. Nós entendemos que não se pode falar em geração de energia elétrica sem falar em geração de emprego e renda, o que, aliás, era um dos principais motes do programa Luz para Todos. O terceiro pilar era a capacitação comunitária. A comunidade precisava ser capacitada. Esses três pilares traziam o que nós chamamos de empoderamento. Vamos falar um pouquinho sobre a organização comunitária. Como é que essa organização foi pensada e como é que ela foi realizada? A organização foi feita a partir da criação de uma cooperativa, chamada Cooperativa Energética e Agro-Extrativista Rainha do Açaí, SEARA. O nome SEARA, inclusive, foi escolhido pelos próprios comunitários. e o símbolo da SEARA, vocês podem observar, esse símbolo é bastante interessante, criado pelo pessoal do design, indicava uma coroa, a rainha do açaí indicava uma coroa e essa coroa formada pelos comunitários, dando as mãos e a cabeça dos comunitários indicando o caroço do açaí. O segundo pilar, que é a geração de emprego e renda alicerçada no uso de fonte de energia renovável, ele foi concebido, foi atuado, foi gerado, foi desenvolvido a partir de primeiro ponto da análise da cadeia produtiva local. Como é que eu podia pensar em geração de emprego e renda sem olhar a cadeia produtiva local? Nesse aspecto, as comunidades envolvidas trabalhavam muito com o açaí, o maracujá, a goiaba e o buriti, nessas quantidades de 400 toneladas de açaí por ano, 200 toneladas de maracujá por ano, 150 toneladas de goiaba e 150 toneladas de buriti por ano. Essa era a cadeia produtiva local. Em razão disso, nós, então, implantamos uma agroindústria de polpa de frutas, dotada de uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de efluentes, sete postos de trabalho direto, o envolvimento de 50 extrativistas via cooperativa. a capacidade de processamento anual da agroindústria era capaz de atender a cadeia produtiva local, e estimávamos uma receita anual de aproximadamente R$ 60 mil, em agosto de 2009, somente com açaí. É possível notar aqui o desenvolvimento, inclusive, das marcas, as marcas referentes aos produtos, foi também desenvolvida pelo pessoal do design. Além da agroindústria, foi implantada, para dar suporte à agroindústria, para atendimento da energia, da necessidade energética da agroindústria, uma micro usina de geração de energia, dotada de um gasificador, acoplado a um motor MWM a diesel, de 52 HPs, passou a trabalhar com o biocombustivo, com o gás gerado a partir da biomassa caroço de açaí, e um gerador com bactrifase de 44 kVA. Esse sistema, essa micro usina, trabalhava com o consumo aproximado de 32 kg de caroço de açaí, e 1,7 litros de diesel por hora. Lembrando que esses 1,7 litros de diesel correspondiam a aproximadamente 25% do consumo normal do gerador, se fosse somente utilizado o óleo diesel. A potência útil de 24,6 kW foi suficiente para o atendimento da nossa agroindústria funcionando apenas no vapor. Um outro terceiro, terceira ação desse pilar, foi a produção, a criação de uma fábrica de farinha de peixe, isso já na comunidade Espírito Santo, no Lago do Cururu, aquela comunidade que fica a 25 km da margem do rio, e comunidade essa responsável pelo estativismo do açaí, e é uma forma de fazer com que a comunidade sentisse envolvida no projeto da cooperativa. Na verdade, é uma forma de trazer essa comunidade para a nossa cooperativa, assegurar que eles se tornassem também associados da cooperativa. a produção de farinha de peixe era atendida por um sistema de baterias, que eram carregados por um gasificador, a carvão vegetal, de 8 kWh. O forno de farinha utilizado nessa produção de farinha de peixe foi um forno desenvolvido pelo próprio CDAM, o órgão da UFON responsável por esse projeto, cujo consumo de lenha era 70% inferior ao forno convencional. Esse forno foi motivo de um registro, é um forno bastante interessante, trabalhava com o sistema de down draft, que permitia toda essa eficiência. A fábrica de farinha de peixe poderia produzir 6 kg de farinha de peixe para cada duas horas de trabalho. além disso aí, estou retornando aos nossos pilares, além do pilar geração de emprego e renda, alicerçada no uso de fonte de energia, o terceiro pilar é a capacitação comunitária. Esse pilar nós atendemos a partir de vários cursos que foram ministrados, cursos de treinamento ministrados para as comunidades. O primeiro deles foram boas práticas de produção de polpas, a comunidade então aprendeu como fazer, como agir de maneira adequada, higiênica, de acordo com o que estabelece os órgãos de controle. A boa prática de produção também de farinha de peixe, para que atendesse todas as condicionantes. um curso de treinamento em informática, pequenos reparos em instalações elétricas e operação do sistema de geração de energia elétrica. Então, a comunidade recebeu todos esses treinamentos, de tal sorte que ela mesma poderia trabalhar sem necessidade da importação de mão de obra. Os principais desafios que nós podemos citar do projeto foram, o primeiro, durante a implantação do mesmo. Lembrando que o local onde nós estamos falando essas comunidades, e eu acho que eu esqueci de falar um pouquinho sobre isso, é uma unidade, estão localizados as margens do rio, do rio Solimões, sujeitos a enchente e a vazante. E durante a enchente, via de regra, dois ou três meses por ano, toda a comunidade fica debaixo d'água. É o que nós chamamos de região de várzea. Então, essa região de várzea. Por ser região de várzea, as dificuldades foram desafiadoras, na verdade, por conta de como construir, de que forma construir, em que nível construir. E lembrando que em dois meses por ano, a comunidade ficaria realmente sem qualquer possibilidade de atividade. Isso foi um gargalo, um gargalo, inclusive, para nós, o atendimento de água potável, por conta de ser uma região de várzea, além das dificuldades também relacionadas à própria legislação. O segundo desafio era a continuidade do projeto. O projeto, uma vez concluído, nós precisamos que esse projeto fosse dado a continuidade a ele, não mais souber de dar a universidade, mas sim a própria comunidade tivesse tido a sua, digamos, independência de poder seguir em frente sem precisar mais desse cordão umbilical que era a própria universidade. Acontece que não houve nenhum interesse do poder público para manter e para replicar a experiência. Tivemos várias visitas do poder municipal, poder estadual e federal, várias promessas. As pessoas chegavam ao local e quando viu as instalações, a comunidade feliz funcionando, gerando emprego, renda. O que era mais interessante era você perceber que a fábrica funcionava a partir dos seus resíduos, que era algo fantástico. isso criava uma certa empolgação, uma certa motivação, mas não passava disso. Na prática, nem o Estado, nem o município, nem a União se interessou sequer em dar suporte à comunidade, em comprar produtos da própria comunidade. E também não houve nenhum interesse em replicar essa experiência. Usar essa experiência, por exemplo, em lugares onde tivesse a produção de cupuaçu, em que a caixa do cupuaçu tem a mesma função, poderíamos gerar energia a partir da caixa do cupuaçu e dar suporte a essas atividades. No entanto, isso de fato não aconteceu. O aprendizado desse projeto todo, para nós, era, primeiro e principal, que é possível sim, e é viável sim, implantar modelos de negócios sustentáveis em comunidades isoladas na Amazônia. Nós verificamos que, de fato, o projeto NERAM mostrou que é sim possível ter essa condicionante. é sim possível fazer algo dessa natureza. Como aconteceu, você ter uma produção de açaí e, a partir dos resíduos dessa produção, conseguir gerar energia e dar sustentabilidade ao projeto. Isso, para nós, foi algo fantástico, mas que, infelizmente, não foi dada a continuidade. Nós verificamos também que era recomendável a inserção de um ente privado na gestão do processo produtivo. Nós entendemos que a comunidade, por não ter essa experiência em gestão, não ter a capacidade empreendedora, ela necessitava da participação de um ente privado. Talvez há alguns moldes de uma incubadora, uma empresa que pudesse incubar a própria comunidade, incubar a SEARA, a cooperativa, porque eles não estavam acostumados com esse modelo de cooperativa, muito ligados à produção familiar, de uma certa independência. E, nesse momento, eles têm que trabalhar todos por todos. Nós entendemos também que o modelo é passivo de replicação, com ajuste para cada situação. Como eu citei anteriormente, você pode trabalhar com outras cadeias produtivas, com outras biomassas, como o exemplo do cupo azul, como o exemplo da castanha. Entendemos que é possível, sim, usar esse mesmo modelo de aproveitamento da própria cadeia produtiva local, e sem que haja grandes impactos na comunidade, você pode criar esse mesmo modelo, de tal sorte que atenda de maneira sustentável e de maneira replicável. Entendemos que nós dispomos de todas as condicionantes para transformar a realidade socioeconômica energética do meio rural amazônico. Lembrando que, se você imaginar que o projeto NERAM, caso desse dado continuidade, na produção de poupas de açaí, de poupas de goiaba, de poupas de buriti, o impacto socioeconômico naquela localidade seria extremamente significativo. E a dar àquela comunidade uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, uma outra esperança de futuro dentro do meio rural amazônico. Nós vimos o projeto com resultados excelentes e que não entendemos porque, até o momento, ele não conseguiu ser replicado. Esse, então, foi o nosso projeto NERAM. Eu agradeço imensamente poder participar deste evento, me colocando à disposição para futuras dúvidas, futuras indagações. Obrigado. Agradecemos ao Sr. Professor Dr. Atlas Bacelar, da Universidade Federal do Amazonas, pela sua apresentação. Agradeço a nossa apresentação. Agradeço a nossa apresentação. Obrigado.